Obrigado, presidente, delegado Edson Moreira, que preside a sessão, colegas deputados e deputadas. Fomos surpreendidos com o anúncio do cancelamento da jornada de literatura de passo fundo desse ano, um evento já incluído no calendário cultural do Brasil, com repercussão em vários países graças à sua proposta arrojada de estimular a leitura, sobretudo ao jovem que hoje em dia está capturado pelo encantamento dos meios eletrônicos. O sucesso dessa jornada no esforço de promover a leitura por meio da descoberta do livro como plataforma do conhecimento deveria ter merecido a acolhida institucional melhor do governo federal, que segue padecendo da falta de ideias e projetos estruturantes no setor da cultura. No ranking das 76 nações monitoradas pela Unesco, nós ocupamos a 60ª posição em qualidade de educação. Mais constrangedor ainda para o nosso país, que detém o título de 7ª Economia, é o o oitavo lugar entre as 150 nações com o maior número de analfabetos. E a jornada partiu da professora de letras da Universidade de Passo Funda, Tânia Rezin, e ganhou apoio entusiasmado de renomados escritores, Josué Guimarães, Armindo Trevisan, Ciro Martins, Carlos Nejar, Moacir Scliar, Luiz Fernando Veríssimo, Lia Luft, e entre tantos outros, por lá também passou Eduardo Galeano, Fernando Moraes, João Ubaldo Ribeiro, entre tantos outros brasileiros, estrangeiros, homens renomados da cultura do mundo inteiro. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, estamos diante, portanto, de uma notícia que para nós é constrangedora, tanto quanto os índices de avaliação da educação divulgados pela Unesco. A jornada de literatura de Passo Fundo, programada para esse ano, é a mais vistosa vítima da crise econômica. Foi cancelada sob a alegada falta de patrocínios. Não se pode censurar uma empresa privada que toma decisões prudenciais diante de um quadro de incertezas econômicas e reduz os seus gastos. Mas não se pode aceitar que os entes públicos, com missões institucionais definidas para desenvolver o interesse do cidadão, utilizem dos mesmos recursos na tentativa de omitir suas falhas e explicar o inexplicável. Portanto, quero deixar aqui a nossa manifestação de repúdio e de solidariedade com o Passo Fundo, com a jornada que, nesses 34 anos de trabalho, conseguiu resultados extraordinários e apelar para que se reveja essa situação por parte do governo.